Papai Noel faz ro 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 Jorginho na voz É o pitipo do brega fã Jeová do pité Só lança vó Vim de ano tá aí e o Noel tá safadão Treino vai decolar com as gostosas do rapetão Natal tu fica louca, arreveio tu vai pro céu O sarro é paunetone, perucai mamãe Noel O presente é paunetone, perucai mamãe Noel De bom pé No treino da putaria, Noel dá presentinho Se vinte e cinco é paunetone, trinta e um peruzinho É nesse fim de ano que vou parar lá no céu Por que cá vou sentar no peru do Papai Noel? Por que cá vou sentar no paunetone do Noel? Por que cá vou sentar no paunetone do Noel? Por que cá, bica, bica do paunetone, do paunetone Por que cá, bica, bica do paunetone do Noel? No treino da putaria, Noel dá presente Pinte e cinco é paunetone, trinta e um peruzinho Pirozinho, por que cá, bica do peruzinho Vou sentar no peru do Papai Noel? No treino da putaria, Noel dá presente Pinte e cinco é paunetone, trinta e um peruzinho Fim de ano tá aí e o Noel tá safadão Treino vai decolar com as gostosas do rapetão Natal, tu fica louca, reveio, tu vai pro céu O sarro é paunetone, peru pra mamãe Noel O presente é paunetone, peru pra mamãe Noel No treino da putaria, Noel dá presente Pinte e cinco é paunetone, trinta e um peruzinho É pena esse fim de ano que vou parar lá no céu Por que cá, vou sentar no peru do Papai Noel? No treino da putaria, Noel dá presente Pinte e cinco é paunetone, trinta e um peruzinho Por que cá, bica do peruzinho Vou sentar no peru do Papai Noel? No treino da putaria, Noel dá presente Pinte e cinco é paunetone, trinta e um peruzinho Inscreva-se, canal DJ Willian A mídia do momento Me manda o trato, seu safado E aí, João Barupit, aonde? Daqui pra lá, por que de lá pra cá é contra a mão